Primeiro a gente abre a caixa Com a gelatina Você consegue abrir esse? Pode Tem que eu ajude? Não tem Aqui a tesoura Pronto Pronto Agora a gente pode dar água quente Eu vou botar Comece Tem que mexer por 2 minutos, ok? Tem que dissolver todas as bolinhas, tá bom? Eu tô derretendo o outro Ai, derreteu o outro Eu tô derretendo o outro Eu tô derretendo o outro Pronto, agora eu vou botar a água gelada Água fria Agora a água fria Consegue? Um pouquinho Agora mexe mais um pouquinho Vou botar um pouquinho Bota um pouquinho Vá Pode Tá bom? Pronto Pronto Agora a gente tem que botar nos copinhos, tá bom? Ou no vaso? Pera aí Vire um pouquinho o grande pra pegar mais Vire um pouquinho assim, ó Não, 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 não Não, pai, eu não Assim, minha filha A gente chega no que vem No Natal Esse negócio aí Não, minha filha Vai pegar ali Tá ali Que eu não vou cozinhar Pronto Acabou? Uhum Fale Gelatina 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 de uva Gelatina de uva Ok Uva